VIEMOS DO NORDE, DO SUL E DO LEST VIEMOS DO NORDE, DO LEST VIEMOS DO NORDE, DO LEST Nascido em Palácio, nascido em favela, lavando a panela, são todos irmãos. O Ajure Nacional, no Rio de Janeiro, é o Marv e o Triumfal do Ano Escoteiro. Comemoramos o centenário de Baden Powell, o fundador E do escotismo, o cinquentenário do acampamento da ilha de Branzi Na ilha do governador Eu vim de longe pra encontrar o meu caminho Tinha um sorriso e o sorriso ainda valia Achei difícil a viagem até aqui Mas eu cheguei Mas eu cheguei Eu vim depressa, eu não vim de caminhão Eu vim anjado neste asfalto e neste chão Achei difícil a viagem até aqui Mas eu cheguei Mas eu cheguei Eu vim por causa daquilo que não se vê Vim no descalço, sem dinheiro e o pior Achei difícil a viagem até aqui Mas eu cheguei Mas eu cheguei Eu tive ajuda de quem você não acredita Tive a esperança de chegar até aqui Vim caminhando aqui Estou me decidir Eu vou ficar Eu vou ficar Eu vou ficar Lá la 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 Lá, lá, lá. Lá 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 Sempre na mente, sempre na mente Estará Sempre na mente, sempre na mente Estará Vivir que grava o Espírito Junto de mim Vivir que grava o Espírito Junto de mim Junto de mim, junto de mim Estará Vivir que grava o Espírito Sempre na mente No coração, junto de mim Vivir que grava o Espírito Sempre na mente, no coração Estará Vivir que grava o Espírito Sempre na mente, sempre na mente Sempre na mente, sempre na mente Vivir que grava o Espírito Sempre na mente, sempre na mente Estará Só que na mente, sempre na mente Estará Tchau, tchau. Amém. O céu é todo anil, alerta, alerta, de pé pelo Brasil, pelo Brasil, alerta, o escoteiro sempre alerta, de pé pelo Brasil. Amém. 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 A sede de riscos que nunca se acaba As rochas que as calar O rio tranquilo que canta e que chora Jamais poderei ouvidar O sol no caminho a seguir direcional Vem que estimula a andar Paredes e vidros e grandes rochedos Repetem o eco a cantar A sede de riscos que nunca se acaba Por que perder a esperança de nos tornar a ver? Por que perder a esperança se há tanto querer? Não é mais que um até logo Não é mais que um breve adeus Bem cedo, junto ao fogo Tornaremos a nos ver Com nossas mãos entrelaçadas Perlaçadas de dor do calor Formemos esta noite Um círculo de amor Um círculo de amor Não é mais que um até logo Não é mais que um breve adeus Um círculo de amor 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 Tornaremos a nos ver Um círculo de amor Um círculo de amor Não é mais que um círculo de amor Eu era um bom lobo, um bom lobo de lei Não estou mais lobando, o que fazer não sei Me sinto velho e fraco, não sei mais dobar Logo aqui, assim que eu possa, vou voltar Volto aqui, meu terra boa Dá um curso assim que eu possa, vou tomar Volto aqui, meu terra boa Dá um curso assim que eu possa, vou tomar Eu era um bom escoteiro, um bom escoteiro de lei Não estou mais escoteirando, o que fazer não sei Me sinto velho e fraco, não sei mais escoteirar Logo aqui, assim que eu possa, vou voltar Volto aqui, meu terra boa Dá um curso assim que eu possa, vou tomar Volto aqui, meu terra boa Dá um curso assim que eu possa, vou tomar Eu era um bom sênior, um bom sênior te lei Não estou mais escoteirando, o que fazer não sei Me sinto velho e fraco, não sei mais cenourar Logo aqui, assim que eu possa, vou voltar Volto aqui, meu terra boa Volto aqui, meu terra boa Dá um curso assim que eu possa, vou tomar Volto aqui, meu terra boa Dá um curso assim que eu possa, vou tomar Eu era um bom pioneiro, um bom pioneiro de lei Não estou mais pioneirando, o que fazer não sei Me sinto velho e fraco, não sei mais pioneirar Logo aqui, meu terra boa Volto aqui, meu terra boa Dá um curso assim que eu possa, vou tomar Volto aqui, meu terra boa Dá um curso assim que eu possa, vou tomar Eu era um bom chefe, um bom chefe de lei Não estou mais chefiando, o que fazer não sei Me sinto velho e fraco, não sei mais chefiar Logo aqui, meu terra boa Assim que eu possa, vou voltar Volto aqui, meu terra boa Dá um curso assim que eu possa, vou tomar Volto aqui, meu terra boa Dá um curso assim que eu possa, vou tomar Volto aqui, meu terra boa Avante companheiros, desconteiros do Brasil Sem temer a vida hostil Que nos possa surpreender Avante, boa cidade, boa cidade altaneira Pela pátria brasileira Tudo havemos de vencer Em carência firme, ao som do favor Nossas almas vibram, cada vez com mais calor Vem na alegria, grande emoção Sempre em cada coração Em carência firme, ao som do favor Nossas almas vibram, cada vez com mais calor Vem na alegria, grande emoção Sempre em cada coração Alegres percorremos O Brasil de norte a sul Sobre o céu de raro azul Sempre cheio de esplendor Os bons ensinamentos Guardaremos com carinho A seguir o bom caminho, cada vez com mais calor Em carência firme, ao som do favor Nossas almas vibram, cada vez com mais calor Vem na alegria, grande emoção Sempre em cada coração Sempre em cada coração Em carência firme, ao som do favor Nossas almas vibram, cada vez com mais calor Vem na alegria, grande emoção Sempre em cada coração Música Servindo o Brasil e fazendo o bem Nosso lema tentamos cumprir Por Deus, pela pátria, a família também, ajudando a que possa surgir. Sempre alerta, vive o escoteiro, pronto e disposto pra frente abaixar. Com sua pátria, o mundo inteiro, enfrenta o perigo a lutar. Se nós somos os escoteiros, na terra, no mar e no ar. Se nós somos os escoteiros, na terra, no mar e no ar. O nosso uniforme é sinal de união, de serviço, de paz e bondade. Trazendo o Brasil dentro do coração, nós vivemos em franque e bondade. Todos nós sentimos no peito, o mesmo ardor de viver e lutar. Para Deus, a pátria, a família, servir e lutar, salvar. Se nós somos os escoteiros, na terra, no mar e no ar. Se nós somos os escoteiros, na terra, no mar e no ar. Do infinito mar, na vasta imbecidade, e sob a infinidade, do esplendente azul. Queremos educar a nossa mocidade, fugindo a vida inerte, e penso atrás paul. E quando vemos longe, o torbeirinho humano, o próximo perigo. As almas nos despertam, e ao nosso brado alerta. Alerta, sempre alerta, responde, nos alerta, as vozes do oceano. Em cadência firme e sã, nossos peitos faz vibrar. O ratatlan, 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 dos escoteiros do mar Em cadência firme e sã, nossos peitos faz vibrar O ratatlan, 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 dos escoteiros do mar Na progressiva paz, nos dias de perigo Nas horas de alegria, ou quando o reinador É sempre o mesmo mar, o nosso grande amigo É sempre a mesma pátria, o nosso imenso amor Se acaso ferve um dia, o turbilhão insano Das corpidas paixões, de alguma hora incerta Ao nosso bravo alerta, alerta, sempre alerta Responde e nos alerta, as vozes do oceano Em cadência firme e sã, nossos peitos faz vibrar O ratatlan, 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 dos escoteiros do mar Em cadência firme e sã, nossos peitos faz vibrar O ratatlan, 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 dos escoteiros do mar Da pátria a todo amor, constantes pioneiros Ou sobre o mar ou terra, ou sobre o céu de anil Ardente juvenis, do mar os escoteiros Só tem problema audaz, tudo pelo Brasil E assim sempre evitando, ativo e exengando O amor da pátria e honra, da fé sob a coberta Ao nosso bravo alerta, alerta, sempre alerta Responde e nos alerta, as vozes do oceano Em cadência firme e sã, nossos peitos faz vibrar O ratatlan, 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 dos escoteiros do mar Em cadência firme e sã, nossos peitos faz vibrar O ratatlan, 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 dos escoteiros do mar 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Rataplan, olha aí o sol, do Brasil que nos conduz, Rataplan do arrebol, escoteiros verde a luz, Rataplan, olha aí o sol, do Brasil que nos conduz, Alerta, ô escoteiros do Brasil, alerta, Erguei para o ideal os corações em flor, A mocidade ao sol, da pátria já desperta, A pátria consagrae o vosso eterno amor, Por entre os densos bosques, e verges floridos, Ecoem nossas vozes, de alegria e intensa, E pelos campos fora, em canto e com sentido, Em sonho inovante, a nossa pátria imensa, Alerta, alerta, sempre alerta, Um, dois, um, dois, Rataplan do arrebol, Escoteiros verde a luz, Rataplan, olha aí o sol, Do Brasil que nos conduz, Rataplan do arrebol, Escoteiros verde a luz, Rataplan, olha aí o sol, Do Brasil que nos conduz, unindo o passo firme, A trilha do dever, tendo o Brasil feliz, Por nosso escopo e norte, passamos ao futuro, Em flores antever, a nova geração, Jovial, confiante e forte, e se algum dia, Acaso, a pátria estremecida, e súbito pra dar, Alerta aos escoteiros, alerta respondendo, A pátria é nossa vida, e as almas entregadas, Iremos prazenteiros, alerta, alerta, Sempre alerta, um, dois, 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 um Sempre alerta, escondeiro, trabalha pra servir o Brasil O seu Brasil, o seu Brasil Mais parabéns, escondeiro, valente pra servir o Brasil Nosso Brasil, nosso Brasil Nosso negro é fazer sempre bem, a quem de nós precisar Ter o Brasil, ter o Brasil Mais parabéns, escondeiro, valente pra servir o Brasil Nosso Brasil, nosso Brasil Nosso Brasil, escondeiro, valente pra todos e amigo leal Nosso Brasileiro, escondeiro, valente pra servir o Brasil Nosso Brasil, nosso Brasil Se livra a pátria com lealdade Se livra a Deus e a humanidade Onde tua força, proteger os braços Tem tanta alegre essa canção Sempre alerta, escondeiro, vi, vi Com irmão e companheiro, vi, vi Se cumpra bem tua promessa O teu levo é servir Se cumpra bem tua promessa O teu levo é servir Se livra a ciência Com o teu estudo Para o bem, tua humanidade Use inteligência Para teu estudo Enquanto alegre essa canção Enquanto alegre essa canção Sempre alerta, escondeiro, vi, vi Com irmão e companheiro, vi, vi Se cumpra bem tua promessa O teu levo é servir Se cumpra bem tua promessa O teu levo é servir O teu levo é servir O teu levo é servir A mesma decente Cruza a liberdade Venha, amor e igualdade Seja escondeiro, nobre paladino Destemido a lutar Sempre alerta, escondeiro, vi, vi Com irmão e companheiro, vi, vi Se cumpra bem tua promessa O teu levo é servir Encontra-me em tua promessa O teu levo é servir